Eu vou ter que fazer aquela pergunta então. Quantos anos você tem? Eu tenho seis anos. Dá a mãozinha aqui. Dedinho, quantos anos você tem? Quatro! Ele tá achando que tem quatro anos, Alice. Fala pra ele que ele tem seis anos também. Eu tenho seis anos. Isso, você tem seis anos. Não quatro, Alice. Seis aninhos. Então coloque ele lá na frente. Tá bem? Sim, né? Isso, um dia de seis anos. Vamos lá, Alice. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Uau! Isso! Você passou de fase, Joshua. Agora eu só vou contar até quatro. Eu ganhei. Agora vai ser difícil, hein? Só até quatro. Eu tinha contado até quanto? Sim. Agora vai ser só até quatro. Quem é que tem quatro anos aqui? Eu! Eu! Então, você tá preparado? E quanto você tem? Eu? Um, dois. Preparados? Já! Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver. Você quase conseguiu, Joshua. Eu consegui. Esse aqui precisava ter ficado um pouquinho mais redondo. Eu gostei. Última vez. Até quatro, hein? Quem tem quatro anos aqui? Para. Em pé. Já. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três! Um, dois, três, quatro. 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 O que é o que é o que é?